Olá, João Marcos aqui mais uma vez e hoje trazendo pra você o Cérebro que não sabia de nada. Esse livro é excelente, um livro que eu indico pra você. É um livro que traz temas como neurociência, psicologia, ele te explica como é o funcionamento do seu cérebro de forma um pouco rasa, mas explica muito bem como que você pode se entender melhor. Esse livro realmente te faz questionar tudo, você começa a perceber que tudo o que o seu cérebro faz não é de forma tão inteligente como você pensava, que mesmo sendo a pessoa mais inteligente do mundo, você está fadado a cometer alguns erros. Vamos aos pontos principais, ele mostra que o cérebro é cheio de armadilhas, por exemplo, que te levam a construir maus hábitos, que te levam, ele fala sobre vícios, sobre como que você constrói esses hábitos ruins durante a sua vida, ele fala aqui como que a gente constrói, como que a gente sai da ignorância, como que uma pessoa, mesmo sendo muito inteligente, comete erros. E principalmente ele te mostra como de forma clara você tem um inconsciente, uma parte inconsciente, ou seja, você tem ali um inconsciente onde você simplesmente não tem muito controle, mas você consegue saber se você está alimentando ele, o seu inconsciente, de uma forma ou de outra. Vou passar um pouco aqui o sumário dele para você ter uma noção. É um livro de leitura um pouco densa, ele é um pouco grosso e ele tem letras pequenas, então vale muito você pensar. Capítulo 1. Controles da mente. Como o cérebro regula o corpo e faz uma bagunça geral. Basicamente ele mostra que todos esses hormônios, melatonina, cortisol, e o grande ponto do livro, no final ele vai falar, é que o final é que você precisa controlar o seu cortisol, você precisa lidar melhor com o estresse, aprender a lidar com o estresse, porque a gente vai passar por muito isso na vida. Capítulo 2. Presente que é a memória. Mostrando que tanto você tendo uma boa memória, uma boa lembrança ou uma lembrança ruim, que você vai ter ali essa memória registrada para sempre, você não esquece. E que se você esquecer, é ruim, né? Se você esquecer, quer dizer que você não está bem mentalmente. Ah, agora eu entendi! Medo. Nada temer. Mostra como o medo atrapalha muitas vezes, que você tem que saber conviver também com o medo. Já falei de conviver com o estresse, você tem que saber conviver com o medo. E de entender que você vai ter medo, porque o medo e todo esse mecanismo do cérebro é um mecanismo de defesa. Não é o cérebro se sabotando, é o cérebro te protegendo. Só que ele está preparado para uma situação, ele exagera, ele não tem, ele não raciocina, ele é um cérebro inconsciente. Ou seja, por isso que a gente fala de subconsciente, que não é a parte que é alimentada pela parte consciente, mas que ela age por estímulos próprios. E é exatamente assim que você tem que entender que o cérebro... Porra, rapaz, que negócio chato, uma porra é esse? Tem mais... Você se acha inteligente, afrustante em ciência da inteligência. Mostra que mesmo você sabendo muito, o conhecimento não garante que você vai ter 100% de qualidade de vida, 100% de uma mente sã e clara. Não, nada a ver, irmão. Você está, sim, sujeito a doenças mentais, a estímulos externos, a problemas que podem ser relacionados à parte orgânica do cérebro, né? Você pode ter um problema ainda sério e aleatório, a lei cerebral que pode te atrapalhar. Você está preparado para esse capítulo, é o capítulo 5, as propriedades aleatórias do sistema observacional do cérebro. Ele mostra e fala aqui que cada um, a realidade do mundo que você vê é só sua. Só você enxerga o mundo daquele jeito. Cada pessoa enxerga um jeito. E simplesmente a gente tem que ser um pouco mais tolerante. Eu acho que é isso que o livro leva a gente a pensar. A gente geralmente tem que, ah, o mundo tem que ser igual, eu penso. E é isso, esse é o pensamento egocêntrico, né? Ele mostra aqui no livro que os homens são mais egocêntricos. Tem aquele, eu sou o cara, eu domino. E a mulher tem mais vaidade, eu preciso estar bonita. Tanto que a gente vê claramente isso em redes sociais, no convívio social. A gente enxerga muito claro isso, essa diferença, esse perfil. E nada mais são do que perfis. Não precisamos tratar de forma diferenciada um ou outro perfil. Basicamente são perfis. São pessoas que têm aquele perfil e tem que ser usado aquele perfil para alguma utilidade social. É basicamente isso. Personalidade, um conceito teste, né? Mostra o porquê e como você constrói uma personalidade ao longo da sua vida. Abraço coletivo, como o cérebro é influenciado pelos outros. Ele mostra aqui um grande ponto que eu achei interessante, que o nosso cérebro foi criado para que a gente se socialize. A gente precisa se socializar com pessoas por alguns motivos. Primeiro deles, a gente precisa de um hormônio chamado oxitocina. O oxitocina é um hormônio do amor. É um hormônio gerado pelo contato social. E ele vai gerar uma sensação de bem-estar e ajuda a manter o funcionamento ideal do corpo e da mente. Outro ponto é que a gente precisa se defender socialmente, como o cérebro pensa. O cérebro pensa que você precisa se defender. E estando em grupos, fazendo parte do máximo de grupos, você melhora-se no ranking social e passa a estar melhor socialmente. Então, quanto melhor no ranking social, melhor você vai estar. Mais chances de você não passar fome. Mais chances de você não ser atacado. Isso é assim que o cérebro pensa mesmo. O que você vai ser atacado? Ele fica em estado de alerta. Ele é um cérebro reptiliano. Ele funciona de certa forma inconsciente. Claro que alimentado pela sua parte consciente. E o último capítulo, quando o cérebro entra em colapso, ele fala de problemas de saúde. E aqui entra a parte onde ele fala de vícios, como os vícios deterioram o funcionamento cerebral. Ele fala de problemas como ansiedade, estresse, como você tem que combater a todo custo um estresse exagerado, como você tem que combater a todo custo um estresse degenerativo. E outros problemas mentais, como se constroem através de traumas, através de falta de gestão emocional, falta de autoconhecimento. E mostra aqui, mais uma vez, a importância de você se autoconhecer, de você buscar conhecimento sobre a mente. Não é nada coaching, não é nada de buscar formas, hacks mentais. É basicamente encontrar, saber conhecer as ferramentas básicas para gerir todas essas emoções, todos esses pensamentos que você tem durante o dia. É verdade. E é isso que o autor é, um livro do Dean Burnett, que é um neurocientista que trabalha como professor do Instituto de Medicina, Psicologia e Neurociência de Cardiff, país de Gales. Esse é o autor, esse é o livro Cérebro que não sabia de nada.